E hoje a gente vai mostrar uma melhoria que a gente fez aí na parte de plano de carreira na gestão de pessoas. Vamos lá então. Bom, então a gente tá ainda trabalhando no Release 22, né? E essa será uma das melhorias aí dessa nova versão. Então aqui em gestão de pessoas, movimentação pessoas, eu vou ter aqui no plano de carreira todos os cargos que fazem parte do plano de carreira do cargo dessa pessoa, né? E as lacunas aqui, tudo direitinho. Então, o que que acontece? Então no momento que tu identifica o sistema que mostra as lacunas, né? A gente vai fazer uma conexão com o plano de ação de competências, né? Então, digamos que tu queira preparar tal pessoa pra determinado cargo, você vai entrar aqui no cargo pretendido ali, que você quer que essa pessoa trabalhe algumas lacunas pra futuramente ter condições de exercer esse cargo. Vai entrar na lacuna aqui, né? E aqui, assim como a gente tem em outras telas aí, a gente tem o recurso do duplo clique aqui, né? Pra abrir o plano de ação, o código do plano de ação. Então, digamos que eu queira aqui pra essa escolaridade mestrado, vou clicar aqui. Como tá zerado, ele vai perguntar, eu desejo abrir uma ocorrência de plano de ação? Vou dar um sim, né? E ele vai abrir um plano, uma ocorrência lá de competência, né? Com algumas informações ali já, né? Então, aqui ó. Plano de carreira José da Silva, né? O cargo que ele tá pretendendo, né? Que é o análise de sistemas pleno, lacuna, escolaridade, o tipo da lacuna escolaridade, e o nome da lacuna mestrado. Então, ele precisa ter essa qualificação e aqui depois é só fazer os demais... preencher as demais informações. Aqui, se a gente voltar pro pleno, ó, ele vai ficar com o código 27. Então, fica essa conexão aí entre as duas partes ali, né? Se eu quisesse aqui, ó, ele ia me dar essa mensagem, no outro cargo. Nenhum indicador de desempenho vinculado ao processo de atividade do cargo pretendido. Bom, agora a gente vai explicar isso. Assim, ó. Pra abrir um plano, uma ocorrência lá, uma ocorrência do plano de ação, para um plano de ação, a gente precisa de algumas informações que são obrigatórias e a gente não tem nessa tela ali, né? Vamos entrar aqui, ó. Então, a gente precisa de subentidade, processo e indicador de desempenho. Sem essas informações, eu não consigo abrir uma ocorrência, né? E essas informações não estão aqui. Então, como é que... E nesse caso aqui, né? Que a gente viu aqui, ele, ó, não... Ele não consegue abrir porque faltam essas informações. E aqui ele conseguiu. Como é que ele conseguiu isso? Bom, então eu tenho aqui um cargo analise sistemas pleno, né? Então, a gente... Esse cargo, ele está numa atividade aqui, né? Então, ele precisa ter atividades, né? Atividades pra ele aqui, no caso, aprovada. Ó, então ele é um... Do processo, aqui está o cargo, análise sistemas pleno. Aqui está a atividade, análise sistemas. E aqui está o processo, análise sistemas. Então, ele precisa ter uma atividade aprovada pro cargo, né? Então, se a gente entrar no processo ali, a gente vai... Ver que a gente tem aqui o processo análise sistemas com atividade análise sistemas aprovada. Ok? Então, ele já tem uma coisa. Daí, a gente vai precisar ter também... Então, pelo processo... E aqui, ó, mais uma coisa. Eu tenho... Eu preciso lá, a subentidade, né? Processo, né? E... Indicador de desempenho, né? Ok? E aqui, então, a gente tem que ter um indicador de desempenho pra aquela... Aqui, ó. Vamos entrar aqui. Aqui. Ó. Então, assim, ó. Quando eu tenho um indicador de desempenho, aqui, ó, pra o processo análise sistemas, eu já vou ter uma subentidade relacionada com esse processo, né? Com o indicador. Então, o que o sistema faz, né? Ele verifica se existe, né? Na hora que tu vai tentar criar aqui, alguma atividade aprovada do cargo que tu tá pretendendo aqui, abrir o plano de ação, né? Se tiver alguma atividade aprovada, ele tem acesso ao processo da atividade, né? E também tem que ter um indicador de desempenho, né? Atrelado àquele processo, né? Então, ó. Eu tenho um indicador ao processo análise sistemas, né? Esse processo tem atividade também, análise sistemas, que tá aprovada pra esse cargo, análise de sistemas, análise de sistemas pleno, né? Daí, com isso, ele chega até esse indicador, onde ele vai ter acesso à subentidade, processo, e ao próprio indicador, que é o que ele precisa pra poder criar o plano de ação ali, né? Se a gente entrar aqui, são essas informações que ele carregou lá como iniciais, e se você quiser, pode alterar, né? Mas essas são as informações que ele precisa pra poder criar um plano de ação. Então, tá aqui, ó. A subentidade de desenvolvimento, o processo análise de sistemas, e o indicador lá, aquele que a gente viu mesmo, teste indicador, análise de desempenho. Então, esse é o que precisa aí pro sistema conseguir criar, né? Fazer essa conexão entre o plano de carreira e uma ocorrência de competências lá pra se trabalhar e preparar o funcionário pra um novo cargo. Certo, gente? Obrigado, era isso. Até a próxima. Tchau.